Olá amigos, como estão? Me chamo Mariana dos Santos, sou brasileira, catálico ecuatoriano, vivo aqui em Quinto há 6 anos e estava esperando essa oportunidade de participar em Masterchef. Deus bendiga que possa chegar a entrar e estar aí conhecendo porque há uma múltipla cocina. O dia de hoje vou preparar um prato chamado Cordon Bleu, que é espexuga de poxa panada e enrojada com ramal e queso. Damos passo aos seguintes ingredientes, teremos pexuga de poxa, teremos ramal, teremos queso, teremos perejil picado, arroz picado, mostaza, teremos huevo, teremos pan rajado, harina de trigo, sal e pimienta. E de guarnição teremos papa, enrolaras e brócolis que vamos fazer a vapor. Para a preparação, seguimos, sazonamos a pexuga com arroz, mostaza, sal e pimienta, le rejeanamos com ramal, ponemos dois ramal, seamos generosos, ponemos quesito, queso mozzarella ou queso de gosto de ustedes, le enrojamos, le enrojamos, le enrojamos para que se quede bem bonito, se querem, ponemos outro troço de queso, le enrojamos e agora passamos por harina de trigo, passejar. Luego vamos por el huevo, que el huevo lo sazonamos, lo batimos el huevo con arroz, perejil, sal e un poquito de pimienta para que se quede más rico en nuestra panadura. Le passamos al pan rajado, le passamos al pan rajado, volvemos outra vez al huevo para que dê mejor consistencia, e volvemos outra vez al pan rajado, le apanamos, le apertamos um pouquinho para que isso se compacte e o polho se quede mais durito. Agora amigos, vamos a proceder a freir nosso cordon bleu, em aceite não muito alto, em temperatura media alta. Agora vamos dando volta para que se nos dore por todos os lados, e assim conseguimos uma fritura bonita. Bom, amigos, aqui está a minha apresentação de meu prato, cordon bleu, com brócolis ao vapor, com arroz e azeite de oliva, e umas papitas cozinadas com perejil e um pouquinho de papita. Espero que lhes tenha gostado, este é meu prato, um prato que minha família gosta muito, é feito com muito amor, espero que lhes tenha gostado e que Deus nos bendiga. Um beço até, tchau!